Fala galera, tudo bom? Marcelo Corrara aqui do Sprint Ortopedia e hoje o nosso tema dessa aula é sobre fratura de estresse, tá? A gente vai conversar, essa aula vai dividir em duas partes, tá bom? Serão duas conversas aqui que a gente vai deixar no YouTube. A primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai conversar sobre a lei de Wolf, tá bom? O diagnóstico clínico, alguns testes especiais que foram, que são comentados ali no Rockwood, no Greenspan ou no Campbell 14ª edição e a gente vai conversar também, vai responder se o raio-x ele crava o diagnóstico da fratura de estresse, se te ajuda de fato ou se ele mais que te atrapalha no seu raciocínio, em que momento e como você vai raciocinar dessa forma, tá bom? Também a gente vai conversar sobre tomografia computadorizada, cintilografia óssea com tequinésio, em que ponto que você confia ou você não confia, em que parte você vai pedir, quando que te ajuda ou não e a ressonância magnética aí. Pensando nesses três métodos de imagem, a gente vai conversar um pouco sobre isso na fratura de estresse. E pra finalizar a aula, a gente vai conhecer um pouco a classificação mais famosa da fratura de estresse, a classificação de Kain de Miller. A gente vai conversar sobre os quatro, cinco tipos que existem dessa classificação. Combinado? Show de bola, moçada. Vamos nessa. Muito bem, o que que é, né? Essa aula é definida como uma aula rápida, pra gente conseguir trazer a maior quantidade possível de informação pra você, mas ele é um compilado de informação, vindo do Rockwood 9ª edição, tá bom? Além do Campbell 14ª, além disso eu também trouxe uma informação do Greenspan 5ª edição, o livro de radiologia ortopédica, tá legal? O que é a fratura de estresse? Qual é a fisiopatologia dela, né? O que acontece é que na fratura de estresse o paciente acaba sobrecarregando demais o osso dele, várias e várias vezes nos treinamentos sobrecarregados, ou num terreno ruim, ou ele acaba trocando o calçado e acaba sobrecarregando algumas áreas do corpo dele, em especial a parte óssea. E o que que acontece? Ele gera uma microlesão. O que a gente chama disso de um microcrack. Isso daí, ele gera uma resposta do osso, que é um organismo vivo, em uma resposta positiva de formador de osso. Então ele acaba formando um calo, que é um sistema de cicatrização óssea, e esse calo, ele acaba formando um regenerado ósseo. Nisso, essa resposta positiva entre destruição, ou seja, você sobrecarrega o osso, vai machucando ele, e a cada ciclo você consegue cicatrizar e subir o grau de cicatrização dele, é uma resposta positiva chamada de Lady Wolf. Se essa Lady Wolf, ela for desbalanceada, ou seja, você treinar demais, treinar demais, treinar demais, você não respeitar o seu descanso, até o osso, ele acaba sendo sobrecarregado e sofrendo isso, e o resultado disso no osso, desse desbalanço, é a fratura de estresse. Tá legal? Muito bem. E como é que você vai fazer o diagnóstico, né? Qual que é a parte clínica aí mais comum, como é que você faz o diagnóstico de uma fratura de estresse? O paciente, ele sente inicialmente uma dor muito desencadeada pelas atividades, então na corrida, no pulo, no salto, no treino, ele direciona muito a dor para aquela atividade, e no exame físico não necessariamente vai ter tanto edema, não tem tanto inchaço, mas com certeza ele tem dor. Então ele, na sua palpação do segmento ósseo, você vai acabar apontando exatamente onde ele sente mais dor, e naquela área é a área onde você tem que buscar fazer o seu diagnóstico e levantar as hipóteses da fratura de estresse. Tá legal? Muito bem. E o que que você pode fazer ali de exame clínico, além da palpação, e você conseguir delinear exatamente onde ele tá sentindo dor? O Rockwood, ele descreve dois testes, ele não explica muito bem exatamente a fundo, mas ele fala que dois testes podem ser utilizados. Um deles é o teste do fulcro, que é essa imagenzinha primeira aqui, que o médico tá fazendo um fulcro, gerando um tensionamento mesmo ali do fêmur, pra conseguir tensionar a área de onde pode estar a fratura de estresse no fêmur, e o paciente vai sentir dor. E o outro é o teste do Single Leg Hope Test, que é o paciente pular, saltar, numa linha reta, tá bom? Numa perna única, no qual ele fazer um exame alterado entre uma perna e outra, ou ele tem uma incapacidade até de conseguir fazer os saltos, os pulos decorrentes da dor, acaba fazendo o diagnóstico aí da fratura de estresse. E que exames você poderia pedir aí, pra você te ajudar a fazer a fratura de estresse e cravar o diagnóstico. O exame mais clássico é você pedir uma radiografia, tá bom? O que chama atenção, e é importante você lembrar, a radiografia na fratura de estresse, ela é tardia, ou seja, pode demorar duas, até três semanas aí pra aparecer mesmo uma fratura de estresse, tá legal? Então, raio-x, a P-per-fio vai te ajudar, mas o Greenspan mesmo fala que o raio-x inicial pode ser positivo apenas em 15% dos casos de fratura de estresse, ou seja, você tem uma fratura de estresse, o paciente está com uma fratura de estresse, mas você faz o raio-x, o raio-x vem normal, é uma limitação da técnica mesmo, do método de raio-x, porque ele tem que destruir o segmento ósseo, tem que ter uma reabsorção óssea boa, suficiente pra você conseguir enxergar aquele raio-x positivo. Ou seja, o raio-x inicial tem uma baixa sensibilidade, e quando ele aparece ele é tardio, mas ele é muito específico, ele é muito bom pra fazer diagnóstico. E o que você vai ver no raio-x em especial? Inicialmente, entre duas e três semanas, você pode ver essa linha cinza inicial, depois, na evolução, pode acontecer dessa elevação perusal, sinais de consolidação, até a evolução, formando uma área aqui, uma radiolucência em linha, mostrando a fratura de estresse. Tá legal? Mas lembra sempre disso, ela é boa, mas ela demora pra aparecer. É assim que a gente tem que assustar pra radiografia. E em especial, como é que podem te cobrar aí? Como é que é uma perguntinha aí que pode aparecer? Lembrando, né, que a fratura de diáfise da tíbia representa de 20% a 75% dos casos da fratura de estresse. E nela pode aparecer a famosa terrível linha negra. Essa terrível linha negra, que é nessa imagem, tá aparecendo aqui num pós-operatório já com uma haste, ela aparece na cortical anterior da tíbia, numa cunha anterior, tudo bem? Lembra que não é o lugar mais comum de aparecer. O lugar mais comum de aparecer a fratura de estresse ainda é no segmento posterior, né, no segmento pós-teromedial, no segmento de compressão da tíbia. Mas quando aparece a tal da terrível linha negra, que tem um mau prognóstico de fazer um bom tratamento conservador, ela aparece anterior, tá legal? Muito bem, outra coisa que também pode ser cobrada é sobre fraturas de estresse fisárias. Por exemplo, nesses exemplos aqui que a gente traz, olha só como existe uma irregularidade da fise nesse raio-x AP de punho bilateral. Então existe uma irregularidade da fise, existe um alargamento, imagens sutis mostrando lesões fisárias, em especial decorrentes de sobrecarga, de pegar no apoio, em ginastas. Então, punho e antebraço em ginastas, tá bom? Pra corredores, pra chutadores, jogadores de futebol, acontece mais na perna, no joelho, como nessa imagem do raio-x AP e perfil do esqueleto imaturo. E pra arremessadores, em especial nos Estados Unidos, que tem muito arremessador por causa do jogo de beisebol, acaba gerando uma fratura de estresse no úmero, também pode acontecer, tá legal? Mas isso que é o que pode aparecer pra você, né, são imagens de radiografias, e onde pode aparecer mais comumente é nos ossos de antebraço dos ginastas. É isso que tá, que caiu nessa questão em 2021, tá legal? Muito bem, a tomografia, ela pode ajudar a gente também em fazer o diagnóstico, tá bom? Ela acaba delineando muito bem, ajuda a fazer até um segmento do diagnóstico, entretanto, ela não tem uma grande especificidade pra você falar, isso é uma fratura de estresse, e ela também não tem indicação de você fazer segmento de fratura com tomografias. Entretanto, se você tá numa área que você tá com dificuldade, você tá com perigo, você tá com cuidado em relação à tomografia, você tá preocupado com isso, ela pode te ajudar, mas ela não tem uma indicação clássica, mas a ponto de você ficar na dúvida se existe uma fratura ou não, a tomografia, ela tem mais sensibilidade do que a radiografia. Mas você quer sensibilidade mesmo, você quer precocidade no diagnóstico, então você precisa lançar a mão, por exemplo, de uma cintilografia óssea, que pode mostrar até 100% de sensibilidade numa fratura de estresse, e segundo o Greenspan, ele pode aparecer depois de 6 a 72 horas ali, então nas primeiras horas de uma fratura de estresse, fazer uma cintilografia óssea pode acabar cravando o seu diagnóstico, tá legal? Então ele é muito precoce, entretanto, você não tem uma grande especificidade. Então apesar de ser muito precoce o diagnóstico com a cintilografia, ele já vai marcar ali a área do regenerado, onde acontece, e essa captação maior mostra que é onde está tendo uma sobrecarga de atividade óssea local, entretanto totalmente sem especificidade, você não sabe exatamente o que pode estar acontecendo, tá bom? E se você quer especificidade e sensibilidade, o melhor exame, que é o que a gente acaba abrindo mais mão mesmo atualmente, é a ressonância magnética. O que é a imagem clássica aí que você precisa procurar na ressonância magnética? É essa imagem assim que a gente traz de exemplo, no qual nos cortes em T2, lembra que em T2, o líquido ele fica com alto sinal, então o osso ele fica todo branco ali por causa do edema ósseo, por causa da fratura associada, então existe esse edema ósseo cruzado com uma linha negra, uma linha preta, de baixo sinal, bem no meio dela. Isso é uma linha de fratura dentro de um osso todo ademaciado, é aí que você consegue cravar que existe uma linha de fratura, de uma fratura de estresse, tá legal? Muito bem, e como que a gente, para fechar essa aula, essa discussãozinha aqui, vamos afundar um pouco em relação a uma classificação mais comum de fratura de estresse, que é a classificação de Kindmiller. Nessa classificação, o que acontece? Ela vai em uma classificação de 1 até 5, né? E na tipo 1 ou na tipo 2, você tem uma evidência de imagem de uma fratura de estresse, e essa evidência de imagem, o que eu quero dizer? É uma evidência de imagem, ou no raio-x, uma evidência de imagem na centílogo, uma evidência de imagem na tomo, ou uma evidência de imagem na ressonância. Qualquer evidência de imagem, em qualquer um dos métodos diagnósticos, frente a uma associação de parte clínica. Ou seja, se você tem, por exemplo, nessa tomografia, nessa ressonância do corte em T2, mostrando uma lesão aqui, perto da púlbia, aqui no osso ilíaco, mostrando um alto sinal do osso, mas sem uma linha de fratura, você tem uma imagem típica de uma fratura de estresse, tá bom? Porém, se o paciente não tem dor, é um tipo 1. No tipo 2, o paciente já tem dor. Então, é uma evidência, você não vê a linha de fratura evidente, você vê um edema a osso apenas, mas já é uma evidência de fratura de estresse, com dor. Então, é uma tipo 3. Tipo 2, desculpa. Por tipo 3, você já consegue enxergar a fratura. Olha só como você enxerga a linha da fratura, por exemplo, nessa fratura da base do quinto metatarsal, né? Lembrando que as fraturas de quinto metatarsal nas fraturas de estresse são muito comuns nesse terço proximal de afisário do quinto meta, mas é uma fratura aqui que tem menos de 2 milímetros de desvio. Por isso que ele é uma classificação do tipo 3 de Cain de Miller. E na tipo 4, já acontece um desvio já da fratura. Então, na tipo 4, ele tem um desvio de mais de 2 milímetros em cima da fratura de estresse, enquanto na tipo 5, a gente enxerga uma fratura que poderia ou deveria já estar consolidada, mas não ocorreu. Ou seja, você está à frente de uma pseudoartrose de pós, uma fratura de estresse. Isso é uma tipo 5 de Cain de Miller. Tá legal, pessoal? Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu te agradeço e obrigado pelo seu tempo aí, pela sua atenção. E, pô, se de alguma maneira você foi proveitoso pra você, eu consegui ter agregado algum tipo de valor pra você, algum tipo de conhecimento, vou te pedir pra deixar o like. E se você tiver alguma dúvida, ou se você gostou da aula, deixa nos comentários que isso ajuda demais o nosso canal. Tá legal? A gente se vê nas lives todas as terças-feiras, às 20 horas. E vamos estudar aí, eu tô junto com vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. E sem mais, meu nome é Marcelo Corrara, nós somos o Sprint Ortopedia. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho